Você falou sua opinião sobre os bots, mas o que acontece é que existem muitos e muitos bots de escanteios no mercado E é como você falou, são bots que dão um volume muito grande de apostas Que às vezes não dizem, não acompanha todos os jogos, acompanha no período, acompanha só pela manhã, acompanha só pela tarde Então assim, como é que você avalia essa situação atual do cenário das apostas em relação a tanto bot de escanteio? Assim como a casa mexe com o nosso psicológico, os próprios chipsas e influências também mexem E querem te dar a impressão que você vai ter o máximo ganho possível com o mínimo trabalho E eu não vou dizer que são todos, claro que existem exceções Mas a maioria das pessoas que ofertam robôs, eles estão iludindo você Estão iludindo que você vai ganhar sem precisar se esforçar e que você vai ganhar muito Então o robô pode ser positivo como ferramenta de suporte Eu não tenho, eu não uso, mas eu não vou dizer que quem usa como ferramenta de suporte está errado não Cada um tem as suas Mas quem promete lucro fácil e alto com o bot está te enganando, cara Essa é a realidade Olha só, e você tem seu grupo gratuito, você tem seu grupo VIP E se eu não me engano você já fez trabalhos com brokers também, né? Não, eu nunca fiz broker não, eu já fui contratado da Fagner Panther Que era um chipster muito bom de várzea Só que aí a várzea ficou ruim, ele largou Ele me contratou, eu fui contratado por lá por um tempo Para compartilhar as apostas de escanteio? É, eu tinha um grupo VIP na consultoria dele Tenho muito a agradecer porque é um cara sensacional Mas aí depois eu decidi fazer carreira solo Porque assim, cara, a gente entrou no início Eu falei ali brincando que só minha vida mudou para pior Porque assim, eu não tenho pretensões de ser milionário Eu não tenho essa ambição de tanto dinheiro não Eu valorizo mais qualidade de vida do que dinheiro Claro que é legal ganhar dinheiro, é bom Bom, mas não é a minha pretensão maior do mundo E eu vou ser sincero com você, cara Pode parecer demagogia, não sei o que O que me motivou mais a não largar apostas E continua me motivando a não largar apostas É o grupo grátis Eu acho muito bacana ensinar, ajudar O que me motivou para estar aqui É essa interação, é passar conhecimento para o outro Então para mim, o melhor das apostas é isso É ajudar o próximo, é responder dúvida Eu acho muito bacana ensinar Eu acho que eu tenho um tino bom, bem legal para ensinar Mas se você tem quantas pessoas lá no seu grupo grátis Acompanhando suas apostas? No meu grupo grátis, eu acho que tem 15 mil seguidores Ou 14, 800 E tem uma galerinha que já virou uma comunidade É isso que eu acho muito bacana Eu acho que de grupo grande assim O meu é o único que tem comentários abertos, entendeu? Porque eu acho que cada um tem que ensinar um ao outro Então a galera comenta, eu respondo Manda um tip, eu ajudo, eu dou minha opinião Um ajuda o outro Eu acho isso show de bola, velho E você que é tipista É grande Tem grupo grande Ou pequeno também, cara Eu tinha receio de abrir os comentários Porque tem gente mal intencionada Sempre tem no mundo Mas foi a melhor coisa que eu fiz, velho A gente virou meio que uma comunidade Todo mundo se ajuda Todo mundo está junto ali Quando um tem dúvida, o outro responde Quando chega gente nova no grupo Pergunta lá nos comentários E responde Às vezes chega um cara ou outro que não entende nada Que é mal intencionado, fala uma besteira Mas a gente resolve Sempre resolve O lado ruim de abrir grupo É que abre espaço pra muito picareta, né, cara? Muito picareta Divulgar seu trabalho Querer chamar a pessoa Ele fala mal do seu E atrai pro dele Acaba acontecendo muito essas coisas Sim Antigamente era golpe de Netella, de Skrill, de AstroPay Que acontecia muito E você não podia dar espaço pra muita gente Porque senão Era golpe na certa Perfeito, cara Rolou até uma dessa Eu não sei se foi por isso Não sei Mas rolou essa de falar de outros grupos Mesmo falando mal do meu Mas aí como já viram a comunidade Como a transparência é muito grande A galera já entende como funciona E a galera fala Não, você tá errado Não é bem assim E a gente se ajuda Eu tinha algum receio também Justamente por esses fatores Mas abrir o grupo Abrir os comentários do grupo Foi a melhor coisa que eu fiz Tá ligado Que mais